O Semana à Sexta é também um espaço de entrevista. A nossa primeira convidada é a professora Fátima Pinto, diretora do Agrupamento Escolas Números 3 de Elvas, a quem comece por dar as boas-vindas e agradecer a presença. Muito obrigada. A professora Fátima Pinto, numa altura em que se encerra o ano letivo 2018-2019, já se prepara o novo ano escolar. A grande novidade para 2019-2020, e que representa naturalmente um alívio nos encargos das famílias, é o acesso gratuito aos manuais escolares. E a medida abrange pela primeira vez todos os alunos do ensino público obrigatório, ou seja, do primeiro ao décimo segundo ano. Para que os alunos possam, então, beneficiar dos livros de forma gratuita, os encarregados da educação têm que se inscrever numa plataforma, plataforma mega, e seguirem alguns procedimentos. O que nós lhe pedimos é justamente para nos ajudar a perceber quais são esses procedimentos e como é que as coisas podem correr da melhor forma possível. Muito obrigada pelo convite. Realmente, a novidade para o próximo ano letivo é, na verdade, a gratuitidade dos manuais escolares, para todos os alunos dentro da escolaridade obrigatória. Já existia até ao quarto ano, e também para os alunos carenciados, portanto, os alunos de escalão A e de escalão B já tinham esses manuais. Esta nova, agora, esta nova modalidade abrange realmente todos os alunos. Como disse bem, é realmente uma medida que pode vir a dar muitas vantagens para determinadas famílias e alunos. Que vem sempre com grande aflição, às vezes, o início do ano escolar. E não é de todo de dizermos que não era uma aflição para determinadas famílias, é realmente, era um peso orçamental nas famílias muito grande. No entanto, e já lhe vou responder à pergunta em termos de procedimento, no entanto, é uma medida que eu diria que estamos no ano piloto, que ela vai correr a 100%, eu acredito que não, mas é o ano piloto. Sim, é sempre normal. E portanto, é normal. E porquê que eu digo que não? Porque os pais também têm as suas responsabilidades, é uma medida com responsabilidade acrescida para as famílias e para os pais, que é o manual que pretende ao Ministério que ele seja, pelo menos, reutilizável três vezes. Ou seja, é um empréstimo. É um empréstimo. E as pessoas estavam habituadas, na altura do subsídio, quando eram carenciados, ou são carenciados, e por subsídio, que o manual passaria a ser deles. Não é verdade. E portanto, o manual é um empréstimo que vai ter que ter mais duas reutilizações, que é essa a proposta do Ministério, e o objetivo do Ministério, e como tal, tem que ser entregue em boas condições. A portaria diz que tem que ser entregue em boas condições, que não esclarece... E não é um termo de responsabilidade que o encarregado de educação assina no ato do levantamento do manual. Pronto. O que é que se entende por boas condições? Não é só ter as folhas rasgadas, ou ter as capas rasgadas, tem também que se ver com aquilo que eles escrevem dentro do manual. E eu queria deixar agora aqui, também já, que vamos depois fazer um regulamento, que é, eu não vou aceitar, nem tenho capacidade de o fazer, de aceitar manuais no próximo ano letivo, ou já mesmo neste ano letivo, já entregaram também, sem estarem apagados. Porque se não estão apagados, é evidente que não o outro aluno que vem a seguir, não o pode utilizar. Se a lei diz que tem que estar em condições de reutilização, entenda-se o que é a condição de reutilização. E hoje temos encarregados de educação, que têm muitos direitos, e não pensam nos deveres que também têm. Porque se eu apanho o manual escrito, para o meu filho não serve, então também não serve para o filho dos outros. E eu não tenho condições, nem qualquer escola vai ter. Com 12 anos de escolaridade, e no meu agrupamento eu tenho os 12 anos de escolaridade, porque há outros que têm a 9, mas com certeza têm as suas dificuldades também. Mas eu tenho 12 anos de escolaridade, eu não tenho capacidade de apagar os manuais desses alunos correspondente aos 12 anos de escolaridade. E atenção, então, que há uma penalização no caso do manual não ser entregue nessas condições. Se o manual não for entregue, a própria plataforma, nós vamos colocar na plataforma, aquilo é uma plataforma informática, lógico, não é? E nós vamos colocar a dizer que esse manual não estava em condições. Esse encarregado de educação, e portanto esse jovem, não vai ter direito, para já vai ter que o pagar, essa é a primeira, e depois, preço de capa, e depois, se não entregar, também não vai ter direito, não vai ter direito ao manual correspondente a essa disciplina. Portanto, não entregue ou de matemática de sétimo ano, não terá no ano seguinte uma temática de sétimo ano. Portanto, salvaguardar isso. Está bem, e os pais têm que perceber que é um empréstimo que o Estado está a fazer, é uma mais-valia orçamental para as famílias, mas há que assumir as responsabilidades de cada um. E um outro pormenor, este empréstimo incide unicamente sobre os manuais, não sobre os livros de exercício. As fichas, considerados os livros de exercício, as fichas são adquiridas pelos pais. Também deixa aqui um alerta, não comprem, até perceber se a professora da disciplina precisa dessa ficha, porque depois há muitos pais que vêm dizer comprei e a professora não utiliza. Então, se calhar, deixes comprar mais tarde. Não vale a pena estar a comprar já, digo em relação ao meu agrupamento, não é? Não vale a pena estar a comprar, quando depois provavelmente a professora utiliza outros instrumentos. Poderá ser um gasto necessário. Claro, os instrumentos de avaliação hoje são cada vez mais diversificados, desde a oralidade, aos portfólios, à própria oralidade dentro da sala de aula e em projetos, que as fichas podem ser, e a net, hoje utilizamos, o próprio telemóvel em determinadas aulas. Portanto, hoje as fichas podem ser desnecessárias em determinadas disciplinas. Então, vamos então à plataforma? A plataforma, ela parece-me, eu digo parece-me porque nós também estamos a trabalhar com ela inicialmente, não é? Ela parece-me bastante intuitiva. Intuitiva. Pronto. Inclusive, há tutoriais que foram feitos, que estão disponíveis no YouTube. Que os pais podem consultar e ela é bastante intuitiva. Aqueles pais que tenham dificuldade ou que não tenham neto em casa, nem se podem dirigir à escola para que possam ser ajudados no preenchimento dessa mesma plataforma. Portanto, a plataforma tem os dados, os pais têm que colocar lá os dados, o seu NIF, a sua identificação e depois vai-lhe gerar um voucher em consonância com aquilo que nós colocámos antes, nós na escola. Porque nós na escola vamos dizer, se é para reciclar... Portanto, há um perfil de aluno e associado a esse perfil está toda a listagem dos livros que lhe estão associados. Isso mesmo. Porque o aluno está matriculado numa escola, por isso é que os anos iniciais ainda não estão capazes ainda de gerir o dito voucher. Porquê? Porque o aluno ainda não está inserido na plataforma, não diz ainda em que turma está nem em que escola está, portanto não vai emitir voucher nenhum. Quando o aluno estiver perfeitamente inserido num agrupamento e numa turma e num ano de escolaridade, o voucher vai dizer quais os manuais que ele tem ao seu dispor. E vai dizer mais ainda, porque a plataforma gera automaticamente quais os manuais que ele vai receber reciclados, porque nós já temos manuais reciclados. O que significa duas idas a dois pontos diferentes. É. Ele recebe logo, vai lhe dizer, o meu de matemática vai ser reciclado e o meu de português vou comprar na livraria. Ou seja, ou vai à escola levantar o reciclado ou vai à população levantar. Sim, a população. Conflitos. Caso tenham dúvidas, dirigem-se à Secretaria das Escolas. Digo da minha, mas das outras. Que funciona também durante o mês de agosto. Já funciona sempre. Nós nunca fechamos. Aqui os nossos vizinhos espanhóis sim, eu também gostaria, mas nós não. Pronto. Portanto, dirigem-se à escola e aqueles que são agora dos anos de continuidade, que já o podem fazer, dirigem-se à escola e tentam retirar as informações que sejam necessárias. Não vale agora quitar a dizer algumas das dúvidas, porque as dúvidas são às vezes pontuais. São de pessoas, individualmente têm uma dúvida e a outra tem outra. Dirigem-se à escola. Os anos iniciais, como já disse, só a partir de agosto e vai até setembro, a emissão do Voscher. Portanto, não vale a pena quem está nos anos iniciais, que seja primeiro ano do primeiro ciclo, quinto ano do segundo ciclo, sétimo ano do terceiro ciclo, décimo ano do secundário, anos iniciais, ainda não há emissão de Voschers. As turmas não estão feitas, os alunos não estão matriculados e, portanto, não há emissão de Voschers ainda, não é preciso irem à secretaria perguntar, porque senão também cria muita fila e muita gente a perguntar. Inclusive, então, poderá acontecer o encarregado de educação entrar na plataforma, não estar lá ainda inseridos os dados do seu educando e, então, ter que fazer novas tentativas até que a situação esteja finida. Se por acaso vir que está a passar o prazo, porque começou na terça-feira, mas ainda há muitos que não estão inseridos, portanto, começou na terça, mas não terminou na terça, portanto, há muitos alunos que ainda não estão inseridos na plataforma, mas se por acaso vir que, afinal, vai lá tantas vezes e não está, o meu filho não aparece, tem que se dirigir à escola a ver o que é que se passa. Exatamente. Como digo e repito, é um ano piloto, estamos todos a aprender, as nossas escolas também e temos que ter essencialmente calma, bom senso, ninguém está para enganar ninguém, os pais às vezes sentem-se lesados porque o meu vizinho teve três livros novos e eu tive três reciclados, é a plataforma que gere isso automaticamente, não somos nós, tenho uma certeza que este ano teve três livros reciclados e o vizinho teve dois só, para o ano terá ele dois reciclados e o vizinho terá três. Portanto, têm que ter calma, aquilo que temos que ver é o objetivo final e às vezes esquecemos-nos do objetivo final, eu gastava 200, 300 euros, muitas das vezes em livros para os meus filhos e este ano eu não vou gastar, pronto, dentro das dificuldades que possa vir a ter, mas acho que as dificuldades são compensatórias em relação ao gasto. Aproveitando, obrigada então, os esclarecimentos estão feitos, aproveito só a sua presença então para lhe questionar uma outra situação, esta é a grande novidade a nível nacional, a nível da Escola Secundária de Elvas, há novidades também a nível de planos curriculares, há alterações? Pronto, a novidade não é propriamente deste ano, mas nós somos escola-piloto de flexibilização, da autonomia e flexibilização curricular. Temos um projeto em termos de quinto ano e de primeiro ciclo também, mas também no quinto ano e quinto e seis, já vai agora no sétimo, portanto nós somos escola-piloto para este ano, já vamos para o sétimo, que tem a ver com a diferenciação pedagógica. Nós trabalhamos por par pedagógico, nós trabalhamos com a flexibilização das diferentes disciplinas e trabalhamos por diferenciação pedagógica, ou seja, o que é que isto quer dizer? Cada aluno é tido, dentro do possível, como um aluno individual. Eu faço esta comparação, esta analogia, que tem a ver com uma criança começa a andar aos nove meses e outra aos quatorze, mas aos dois, todos andam, os dois andam, mesmo que começam aos nove, aqui é igual, um tem uma capacidade de aprendizagem mais rápida e o outro mais lenta, nós fazemos diferenciação em termos de ensino e em termos de aprendizagem do jovem, este vai ter um instrumento de avaliação e aquele vai ter outro instrumento de avaliação. Ou seja, com o objetivo de prevenciar ao máximo. Com o objetivo de que, pode não ser no quinto, pode não ser no sexto, mas no sétimo já todos correm. Era esse o ideal. E é isso que estamos a fazer na nossa escola. Está a correr muito bem. Está a correr muito bem. Muito obrigada, então. Obrigada.